A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais prendeu hoje em flagrante um homem que transportava aproximadamente sabe quanto? Vou contar pra você aí. Tá sentado? Então pode sentar. 800 quilos de maconha, isso na rodovia Raposo Tavares, na cidade de Sorocaba, com a entidade rapadura aí lá em São Paulo. Suspeito estava em um veículo terceirizado que prestava serviços para uma empresa de Correios. Ele foi preso e o carro e a droga apreendidos. Quem fez essa prisão é a Polícia Federal. Estava ali no posto de São João del Rei. E aí a situação, isso foi em Raposo, tá vendo a situação lá? Suspeito Raposo Tavares. Quem fez a prisão é a Polícia Federal que fica no posto em São João del Rei. 800 quilos da própria Mary Juana. Você sabe como é que funciona, meu filho. Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Passa uma vez, passa duas, tranquilo. Ô senhor, tem uma coisa aí ilícita? Não, não tem nada ilícita, não. De repente vai ver. Tinha o quê? 800 quilos de maconha? Rapadura à vontade? Aí a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária. Na verdade foi a Polícia Rodoviária Federal ali do posto de São João. Polícia Federal, isso. Polícia Federal. Prisão em flagrante. Aí quando tem prisão em flagrante, sei que a Dona Geni fica ligada comigo todos os dias aqui na tela do alerta. Ela gosta que eu falo. Vai pra onde, Dona Geni? Vai pra onde? Ah, exatamente. Lá pro Chile, lá no Chilindro, onde fica a disposição da justiça.